Meu nome é Guilherme Bolt, estou iniciando treinamento aqui junto a Remax Houser para poder começar a estagiar quando eu tiver apto ao TTI para retirar meu creche e prestar o melhor serviço aos meus clientes. Quando eu conheci a empresa, logo me surgiu um interesse em ser um corretor de imóveis. Só que junto a esse interesse em ser um corretor de imóveis, me surgiu vários receios, porque eu não quero ser só mais um corretor de imóveis. Ser mais um corretor de imóveis sem sucesso nesse mercado, que não tem um bom atendimento, não tem uma boa estrutura, bons treinamentos. Então, nesse momento em que a empresa está migrando para a Remax, eu percebi que a Remax oferece tudo isso. Ela me faz um corretor de sucesso e isso é tudo consolidado pelo mercado. Ela está em mais de 110 países, mais de 130 mil corretores ativos para prestar um serviço e me instruir em algumas dúvidas que eu tiver ao longo da minha carreira. E isso está me deixando cada vez mais com vontade de ser um corretor de imóveis de sucesso. Eu sei que junto a Remax Housing eu vou conseguir chegar no sucesso.